Fala galera, beleza? Paulo aqui na área e agora a gente vai com essa novidade aí do que o Edson recém lançou pro MSI 2, que é esse monobloco aí, muito bom, muito bem modelado, tá? O cara mandou muito bem, o vídeo, o link de download vai tá aqui na descrição, passa lá no canal do cara, fortalece, beleza? E o mapa, o mapa é o Vale dos Pântanos, Vale dos Pântanos, desculpa. A gente fazer linha 10 e depois outra linha nesse mesmo vídeo, tá? Não vou separar não, beleza? Então vou tentar fazer nesse, né? Então bora lá. Vou mostrar aqui o painezão do bicho pra vocês. Deixa eu ligar o motor. O cara quando manda bem, manda. Olha a porta aqui pra vocês, deixa eu mostrar o interiorzão aí do bicho. Acaba em 46 centados, né? Skin tag é branco, empresa aqui do meu estado. Vou ligar as luzes aí do bicho. Vamos ver se aqui vem A, então a gente pode ligar o A. Mano, o cara modelou muito bem esse ônibus, sério. Cadê? Acho que é aqui. Acho que aqui tá frio, tá 14 graus, tá bom. Olha só, olha só a buzina, né? Tá, vamos voltar pra cá. Só dar uma ré aqui pra gente poder sair. A gente tá com o FPS bom aqui, né? É só falar que cai o FPS. Devagar aqui, ó. O primeiro ponto é aqui. A gente sai meio dia e meia só. Eu vou preparar o ônibus aqui pro embarque. Deixa eu abrir a porta. E pôr aqui no horário meio dia e meia. Olha o som desse ônibus, gente. Não, na moral. Edson, você é foda. Ó, isso aqui também abre. Os bagageiros, né? Acho que o motor também. Ó, não, gente. Não. Não, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vou tirar uma foto aqui. É pra mandar pro Matrix que eu tô gravando aqui. Acho que ele vai fazer live. Quando eu subir isso aí já vai ter feito, beleza? Vou mostrar aqui o que eu tô falando dele. Vou mandar uma foto pra ele aqui. O pessoal já embarcou, já? Já embarcaram, ó. Todo mundo aqui embarcado. Eu vou deixar tudo aqui. É, Edson, na moral. Parabéns, velho. Parabéns mesmo. Mandou muito bem aí no ônibus. Nem vou nem bater nesse vídeo porque é falta de respeito. Deixa eu ligar as luzes e ganhar. Ah, mentira aqui. Ah, olha só, gente. Então, bora. Fechar essa porta. Essa porta. E bora. Passar pra vocês aqui o carro por fora passando. Devagarzinho, né? Esse carro é muito bom. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Já que não vem ninguém, a gente só vai. O mapa eu não sei quem é o autor, tá? Me desculpa, mas eu vou... Achar. A gente é a linha 5. O pessoal já tá reclamando. O mapa tá muito bem detalhado também. Mostrar com o interior pra vocês, né? Olha a minha viagem no interior desse bichão. Dá pra dar uma acelerada boa. Olha a paisagem, gente. Olha o detalhe do mapa. O pessoal deve estar congelando aí dentro do ônibus. Vou mexer no ar-condicionado aqui. Será que vai embarcar alguém aqui? Deixa eu... Vai. Vou preparar aqui. Deixa eu abrir a porta. O pessoal não espera nem o pessoal desembarcar a cruz. Alô. 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 Tô falando com o Matrix aqui, tá gente? Alô. 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 O mapa está muito bom e o ônibus está bem, olha. A ponte que tem na brinde de lançar dentro do mapa. O pessoal deu sorte de pegar um pulão desse aqui nessa linha. Eu vou fazer outro vídeo que eu vou ir de Gontijo, o pessoal gosta muito de Gontijo. Linha 5 vai direto aqui. Olha as trocas de marcha, gente. As janelas abrem, mas tem ar, né, irmão? É bom abrir elas. Agora a gente chegou aqui, né? Vamos fazer pelo menos a volta para o aeroporto, né? Vamos abrir a porta aqui, o pessoal saiu tudo desesperado. Vamos voltar aqui para o aeroporto, para o vídeo não ficar tão pequeno assim. O pessoal está reclamando do frio. Não, não dá para fazer um print legal aqui. É, não dá, gente. Vamos dar um aqui do ônibus lá. Já que a gente sai daqui uma hora, né? Vamos pôr o aeroporto de 58, sai mais gente. Alô? 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 Olha esse som. Olha a qualidade do mod. Gente, é esse som na moral. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom, cara. Tem que fechar a porta, desculpa gente Vou mostrar mais o som aqui de fora pra vocês Olhem essa paisagem Vamos olhar aqui com o drone, olha Não pode ultrapassar aqui, é faixa contínua A gente já tem uma parada aqui também, então vamos começar a reduzir Acho que eu atrio muito rápido na parada Vamos ver esses botão aqui que eu não apertei nenhum ainda Cara, o que? Isso aqui é do Frey, eu acho Vou tirar o volante aqui Isso aqui é as duas Que que é isso? Estou apertando o botão tudo Ah, esse aqui é o farolzinho aqui em baixo, olha Não ligou, não ligou Ah, vou fechar a porta, ele tem um botão Ah, vou abrir o ar aqui pra mim, né Gente, olha a qualidade, na moral Olha o câmbio Um, dois, três, quatro, cinco, seis E ré Gente, na moral, não, não, Edson Ficou muito bom Bora então, Paulo Ah, eu esqueci o freio Vamos ver a paisagem, né Aqui da Não pode abrir a janela porque tem ar condicionado Pelo amor de Deus, vai abrir a janela Porta aqui porque o pessoal já vai descer Ó, 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 ó Desculpa, gente Desculpa, o freio, ó, meu Deus Vamos Mandar na linha agora Tchau Vá, tchau Vá, tchau Vá, tchau Vá, tchau Tchau Vá, tchau Alô! Bom dia Agora a gente sai, não tem alguém aí, então vamos sair pela câmera F2 Fechar a porta, né? O som vai mudando, gente, olha o ouvido O cara caprichou muito nesse carro, muito mesmo Olha que sacerdote Sim Opa Bora O mouse bugou, o mouse bugou Eu tenho que passar devagar aqui porque O pessoal vai reclamar nessa curva tem certeza Olha, falei Eu estou a 35 por hora Eu estou a 35 por hora Não vou comer a calçada porque esse ônibus não merece para operar Não que os outros mereço Mas, cara Primeiro vídeo não, né? É Não é? Não é? Não é? Não é? Por que é isso que está aqui, né? O aeroporto ali E chegamos Tem áudio interno dos passageiros Cara, eu não vou falar nada, esse ônibus é muito bom Vamos embarcar o povo aqui, né? O patrocininho do Bradesco ali Todo mundo desce aí, galera, pega a mala do cinto aí Vamos dar uma olhada no motor Mano, olha isso, ó Ah, mentira que acende a luz do motor Olha só, gente do céu Isso vai encostando o barulho Eu estou esquecendo o motorzinho, na verdade Ah, mentira, que por que você desliga por aqui também Vou ligar aqui, ó Gente, não, 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 não Ficou muito top, Edson, na moral Muito bom mesmo Deixa eu dar ré aqui pra guardar ônibus ali Só o passageiro sair ali pra eu me esmagar ele Moça, cuidado Moça, cuidado É, eu estou vendo aqui Eita Gente, não fui eu não Eu, hein Desculpa, gente Essa parte do vídeo vocês ignorem É, até porque não era nem pra eu ter feito isso, né Fam? FicoAU O que eu vou fazer pela câmara daqui? FicoAU Tá FicoAU 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 Pronto, gente, desculpa valer ajeitar, mas ó, o ônibus tá muito bom, é nóis, valeu!